Música Na garola do pecado eu vivi e aprisionei Mesmo igual um passarinho, andava em desespero Lá não existia luz, só imensa escuridão Eu não tinha alegria, eu sofria um monte de dias Sem ter paz no coração Quando foi certo o dia, sobre mim raiou a luz Lá na porta da maiora, chegou o Senhor Jesus Ele me abriu a porta e me deu consolação Com muita felicidade, Ele me deu liberdade Me concedeu perdão Tomei azar como um águia, vou seguindo sem parar Encontrarei meu Senhor, confira minha jornada Em breve eu chegarei naquela linda morada Receberei a vitória, a glória, a glória Que já está preparada A glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória